Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma dica super boa pra que vocês querem manter o cabelo bonito em casa e que não dá pra ir toda vez no salão, porque a gente adora ir no salão, né? Mas não dá pra ir toda vez no salão. Então eu vim trazer uns produtinhos super baratinhos pra vocês, pra vocês fazerem hidratação e cuidar do cabelo loiro em casa. O loiro é só uma parte, assim, por fora, mas as outras partes dá pra cuidar com qualquer cabelo. Então vamos começar. Eu cuido do meu cabelo, cuido do meu loiro em casa com dois produtinhos que são, assim, essenciais pra cuidar do meu cabelo. Que eu ganhei essa garrafinha, mas ela tem Intense Color, que é... Vocês acham em qualquer lugar colocar Intense Color, vocês acham? Ou Magic Color, tanto faz. E eu ganhei ela e tá até agora acabando, que é... Eu passo... Ele é dessa cor aqui. Ele é dessa cor aqui, é muito roxo. E, em vez de mão roxa, até o fim do vídeo. Então, como é que eu passo ele? Ele serve pra deixar o cabelo, tipo, tirar o amarelo. Não tão sutilmente que nem o shampoo roxo faz, mas ele deixa o cabelo assim, dessa tonalidade. Depende do tanto que você deixar. Eu deixo muito pouco, porque eu sou medrosa. Então, como é que eu faço? Eu misturo ele. Um pouquinho dele na minha mão. Na embalagem diz pra misturar ele puro. Pra amassar ele puro, misturar não. Mas eu não tenho coragem. Então, eu aplico na mão mesmo. Eu misturo um pouquinho dele. Na mesma medida do alce. Misturo bem e passo no cabelo todo com o auxílio de uma escova pra ficar bem dividido. E depois enxago. O porém dele é que o meu cabelo, ele tem mechas em cima de tinta. Então, algumas partes não pegam, ó. E isso é um problema pra mim. Mas, aos poucos, eu tô melhorando. Eu sei que indente color custa de R$70 a R$90, por aí um litro dele. Outra coisa que eu sempre uso no meu cabelo é um shampoo desamarelador. Um shampoo roxo. Que é esse shampoo, assim, eu peguei nesse aqui R$21,90. Ele tá com o preço ainda. E é da Amand. Ele é muito bom, assim, pra usar de 15 em 15 dias. Ele tá bem no final. Pra deixar o cabelo tirar o amarelo do cabelo. Sabe quando o teu cabelo tá com umas vexas muito, muito amarelas? Ele ajuda muito, mas, assim, o shampoo roxo resseca, então dá pra usar sempre. Então, na parte loira, é isso que eu mantenho a cor. O Intense Color, uma ou duas vezes, uma vez a cada duas semanas, ou a cada uma semana. E o shampoo roxo. Agora, entrar na parte de todos os cabelos, de todos os tipos. Só dependendo do estado que tá o teu cabelo. Eu trouxe desde a parte da lavagem até na parte antes de secar. Depois de secar. Bom, eu trouxe alguns cremes aqui que eu uso. Dependendo do estado do meu cabelo. Eu tinha um de hidratação, o Silicomix. Só que acabou o meu Silicomix. Então, vamos começar por restauração. O Silicomix é quando o cabelo tá muito, muito quebrado, assim. Tá elástico, tá caindo muito. Então, esse é o tipo de cabelo que tá... Precisa de restauração. Então, eu tenho dois cremes aqui. Os Silicomix são muito bons no custo-benefício deles. Porque eles são baratinhos. Uns 35 reais. Esses dois eu ganhei da Bella Mix. E ele é muito bom. Ele é verdinho assim. Ele é verdinho assim. E eles vêm 225 gramas. Eu recebi da Bella Mix. E eles são muito bons. Eles pedem pra deixar que de 3 a mais minutos vocês escolhem. Mas é muito bom pro cabelo que tá bem em elástico. Quebradiço. Quebrando muito. Outro é o meu Moroccan Oil. Que é de reparação. Ele tem um cheiro muito bom. Só que ele é um creme muito pesado. Você não pode usar sempre ele. Mas ele é muito bom. Ele é bem pesado, gente. Bem pesado. Olha, a gente se mexe. E ele custa em torno de uns 250 reais. Esse aqui foi de presente da minha tia Guê. Então, beijo. Guê. Obrigada pelo presente. E eu gosto muito dele. Do cheiro. Toda vez que ele faz mexes, eu levo lá no salão. Agora pra parte de nutrição. Que é quando o cabelo tá bem poroso nas pontas. Tá espigado. Ele precisa de nutrição. Eu tenho dois cremes aqui. Um é o Silicomix de bambu. Que é esse aqui. E ele tá muito no final, gente. Olha, muito no final. Ele é amarelo. Ele tem um cheiro muito bom. E ele promete ajudar no crescimento do cabelo também. Mesma coisa. Três ou mais minutos. Você que escolhe. E esse preço, 35 reais. O custo-benefício é muito bom. Esse é um dos que eu mais gosto de bambu. Pelo cheirinho. Pelo jeito que deixa o meu cabelo. Aí o próximo é esse pote enorme. É o Seve aqui. Que ele é de tratamento de óleos. Que ele é muito gostoso. Eu tinha o olhinho dele já. E ele tem muito produto aqui dentro. Tem um quilo de shampoo. E eu peguei 20 reais nesse pote. Então é muito bom pra quem quer substituir o condicionador pela máscara. É o custo-benefício desse creme. É muito bom. Passando. Pra parte de hidratação. Eu tinha um cílico. Eu meio que isso aqui acabou. Porque eu usava junto com o Intense. E eu tô usando agora. Foi o que eu usei na hidratação de hoje. É o Cresce Pelo. Esse potinho aqui. Ele tem uma linha inteira. Tem shampoo, condicionador. Que ele auxilia mesmo o cabelo a crescer. Meu cabelo faz uns dois meses que eu fiz mechas. E é o tanto que já cresceu. Eu até preciso ir correndo fazer mecha de novo. Mas então. Ele fala pra deixar 15 minutos. É o que eu sempre deixo. Eu aplico bem na raiz aqui. Pra ajudar no cabelo. Porque não adianta aplicar só nas pontas. Ele é assim. Bem consistente também. Branquinho. O cheirinho é gostoso. De produtinho natural. E ele é muito bom. Ajuda muito no crescimento do meu cabelo. Eu não fiz escova. Eu só sequei. E ele fica num balanço. Fica soltinho. E fica muito bom. É tipo uma hidratação de salão em casa. E eu ao longo do vídeo vou dando umas outras dicas pra vocês. Eu lavo meu cabelo agora. Os últimos dias tô lavando com esse 3CM. Esse 3CM blindagem plate. Eu não comprei bem grandão. Porque ele promete reparação e proteção. Pra quem passa muito chacador. Muita chapinha. Loíras não passem seco com chapinha no cabelo. Porque frita. Outra dica importante. Anota tudo isso aí. É não passar chapinha com o cabelo molhado. Senão frita. Tritura o cabelo. Se você for passar chapinha. Teixe o cabelo muito seco. Muito, muito seco. Uma outra dica. Se vocês querem cabelos brilhosos em casa. Enxágua em condicionador ou lava o cabelo todo. Com água gelada. Ou até água mineral. Que faz muito bem pro cabelo. Deixa o cabelo muito gostoso. Lembrando que você não consegue restaurar um cabelo danificado de anos de loiro em casa. Você precisa da ajuda de um profissional na área. Ou até mesmo cortar as pontinhas. Muitas meninas tem medo de cortar as pontinhas. O cabelo não vai crescer. Vai demorar pra crescer. Tá deixando anos o cabelo crescer. Só que não adianta ter um cabelo comprido. E um cabelo muito estourado nas pontas. Eu tive que passar a tesoura mesmo no meu cabelo. Senão não ia dar certo. Ele tava muito quebrado nas pontas. E agora ele tá muito macio. Muito bonito. E até fica bonito você com o cabelo hidratado. E num comprimento bom pra hidratação. Não, assim, isso não adianta pagar rios de dinheiro em cremes que não vai adiantar nada. Tá bom? Então o cabelo é um pouquinho menor e hidratado. Deixar crescer hidratando do que o cabelo comprido ou estourado, né? Se não tem dinheiro pra creme muito caro, corte com o tesouro. Perturso. Ó, meu cabelo tá curtinho. Voltando pro vídeo. Agora eu quero comentar umas coisinhas pós-lavar o cabelo. Eu sempre, gente, sempre, sempre, sempre que faço esses processos. Procedimentos no meu cabelo. Eu passo esses dois produtinhos antes de secar. Porque eu sempre seco o meu cabelo. Sempre, sempre, sempre. Então, é esse aqui. O Unique One. Que eu já falei dele. Ele tem vários benefícios nele. Ele é... O principal dele, ele que é um protetor térmico. Ele cuida do frizz, cuida do brilho. Do balanço do cabelo. É mais fácil de secar. Repara o cabelo. Então, várias coisas. São dez coisinhas. Se vocês quiserem, eu faço resenha deles. E ele é um bumpzinho branquinho assim. E ele é muito bom. Então, eu aplico umas três vezes na mão. Faço assim. E passo nas pontas do meu cabelo. Eu já tentei colocar bastante dele no cabelo. Só que não adianta que o cabelo não seca. E logo que eu faço isso, penteio e espirro esse spray. Esse spray de argã da Aspa. Que ele também é protetor térmico. E ele cria... Fala que tem o selamento de cutícula. E cria um filme reparador das cutículas com efeito deslizante. Que facilita o uso da escova e prancha. Então, eu como tenho cabelo muito. Eu acho legal ter isso aqui. O meu tá até no final. E ele foi R$22,98. Tá precinho ainda também. Eu comprei na Anistate. Esse aqui, eu não lembro desse dele. Não sei o prazer. Ele deve ser uns R$100 daqui. Mas dura muito tempo. Recebi também da Melo Mix. Se vocês quiserem, o link vai estar aqui embaixo. Pra quem se interessar. E por último. E não menos importante. Ter um óleo em silicone em casa. Eu comprei esse óleo de 3M. E ele vem 98ml. É muito grande o custo-benefício desse óleo. Vem bastante a embalagem de vidro. E é um bantezinho também em cima. O nome é Oil Elixir. Para cabelos quimicamente tratados. Óleo de macadâmia. Óleo de semente de uva. E filtro UV. Então como é que eu aplico? Eu não apliquei. Para eu clicar aqui com vocês. Assim. Eu intercalo um dia sim, um dia não. Às vezes eu passo silicone. Eu sempre estou cuidando das pontinhas do meu cabelo. Então eu faço assim. Eu aplico. Deixa eu pôr mais pertinho. Olha a minha mão. Eu aplico assim. Dois bumpizinhos. Esquento bem. Porque o óleo tem que ser esquentadinho. Esquento bem. Venho nas pontinhas. E passo. Tenho medo de ser feliz. Passo bem até não sobrar óleo na minha mão. Tem muito óleo na minha mão. Então eu vou passando. Até eu ver que está bom. Que já está ótimo. Isso vai ajudar muito gente. Quando antes de dormir. Fazer um negócio. Antes de dormir. Passar um óleo nas pontas do cabelo. Porque enquanto você dorme. Ele vai arrumando o seu cabelo. Olha como dá um outro efeito no cabelo. Como fica bonito. E isso aqui também você pode. Creme. Quando você for fazer banho de creme. Colocar um pouquinho no creme. Deixar agir. Colocar um bump ou dois. Porque senão o cabelo vai ficar muito oleoso. E colocar um bump ou dois. E passar no cabelo. Deixar agir. Eu até tenho um vídeo aqui. De hidratação de vinagre. Que eu vou deixar no box de informações. Que é um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Que é como eu ensino a passar vinagre em casa. Se vocês querem mais diquinhas. De hidratações caseiras. E essas coisas. Deixem nos comentários. Adoro os comentários de vocês. E espero que tenha ajudado. Que vocês façam hidratações em casa. Que cuidem do cabelo de vocês. E loiras. Vocês não tem mais desculpa. Para não ter o cabelo bonito. E matizado. Matificado. No seu nome. Em casa. Porque com produtos baratinhos. A gente consegue ter uns efeitos muito bons. Basta saber usá-los. E na dose certa. E você consegue aí em casa. Eu só queria frisar. Que o blog tem parceria nova. Esse brinco lindo aqui. É lá da Vendinhas da Vani. Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. Ela mandou de presente. E eu amei. Que não sou viciada em brinco grande. Agora eu amei esse brincão. Muito elegante. E acho que era isso que eu queria contar para vocês. Espero muito que tenham gostado. Que aproveitem o vídeo. E peguem essas dicas. Lembrem de tudo que eu falei. E até o próximo. Um beijo. Sejam os cabelos mais bonitos e hidratados desse Brasil. E até o próximo vídeo meninas. Tchau. Tchau.